De dia à noite, me dá sonho com o Seu De dia à noite, me dá vibra-me o Seu A brilha-vo será, eu te sato a Seu me dá De mim, não me adeço é das vias Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Que bonita vida, tá un túfugo Tá botae fuedes mi espira De dia à noite, me dá sonho com o Seu Sonho com o Seu Hoje dia, noite, vida, viva-me, seu Viva-me, seu Vou abrir a bonderra E todo está na seu vida Vou por trum e sonhar Vou por sonhar, lanta Viva-sonhar, lanta Viva-se, vou perseverar Perseverar, vou sonhar, lor e a vida Se desenvolver Pensei e sonhar com voz bonita Alegra, vou vida Alegra, vou vida Por riqueza, não de vida Está na multa de você, será Hoje dia, noite, vida, sonhar com seu Sonhar com seu Hoje dia, noite, vida, viva-me, seu Viva-me, seu Vou abrir a bonderra E todo está na seu vida Vou ser uva vira grande E todo está na minha vida E meu coração E o desvio da minha alma E o desvio da minha vida Sim. Viva, Bolsônia Viva, Bolsónia Viva E que me fa bozoio, e ali está bozoio, Vamo e com outro trem, é lúvia de nozôio. Trente lúvia de mi soio, vizinho de mi gozo. Oh, tente! Trente lúvia de mi soio, vizinho de mi gozo. Oh, tente! Trente lúvia de mi soio, vizinho de mi gozo. Trente lúvia de mi soio, vizinho de mi gozo. Trente lúvia de mi soio, vizinho de mi gozo. Tungo Júnimo de supo, vizinho de mi gozo. Recapitar trente a boza, vizinho de mi gozo. Trente lúvia de mi soio, vizinho de mi gozo. Viva o sonho, 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 v Viva Bozoio! Viva Bozoio! Viva Bozoio! Viva Bozoio! Obrigado.